Um grupo de estudantes da Rice Business, Jones Graduate School of Business, Faculdade de Administração da Rice University, Instituição de Ensino Superior de Houston, no Texas, Estados Unidos, desenvolveu entre os meses de maio e junho um projeto acadêmico de pós-graduação com assista em sistemas de gestão. Em uma parceria da Rice Business e Austral Education Group, os acadêmicos da Universidade estadunidense participaram da Global Field Experience, na qual pequenas equipes concluem um projeto de consultoria para organizações e comunidades em diversas configurações culturais ao redor do mundo, pondo em prática os conceitos aprendidos durante o primeiro ano de curso. Nesse sentido, o Austral Group é uma empresa de serviços educacionais que organiza programas internacionais de estudos e experiências de consultoria para programas de pós-graduação na América Latina. Nos Estados Unidos e também na Europa, de acordo com o gerente regional para a América Latina, Juan Cruz Cortez, trata-se de uma oportunidade para os estudantes ampliarem os seus horizontes e lidarem com a resolução de questões no mundo corporativo. Os alunos da Rice University, instituição que está entre as 20 melhores universidades dos Estados Unidos, realizaram videochamadas semanais com um dos gestores da empresa eritinense. O trabalho de consultoria junto à System, focado em análise e planejamento da empresa, projetou um possível crescimento de até 50% ao ano nos próximos três anos da organização para os gestores System. A experiência foi muito válida, de modo que agradecem aos estudantes, professores e também aos gestores da Jones Graduate School of Business da Rice University, bem como aos gestores da Austrian Education Group, por viabilizar este projeto, o qual passa a fazer parte da trajetória de sucesso da System e Sistema de Gestão. Saiba mais sobre esta universidade norte-americana na página deles e também sobre a System no endereço que segue abaixo. Hoje nós apresentamos esse pequeno releasing da System, mas já convidamos a todos vocês para conhecer um pouquinho melhor sobre esta empresa de inovação, de suporte, de tecnologia que está situada aqui em Erechim. Na próxima semana nós faremos uma entrevista aqui com o CEO da empresa que nos falará sobre os investimentos realizados no município, sobre o desenvolvimento de tecnologias e a forma com que a empresa se preocupa em resolver conflitos na gestão de algumas empresas. Obrigado.